Hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de cenoura super diferente com creme de cream cheese e chantilly que vai ficar uma delícia. E aí pessoal, bem-vindos ao Cooking Pool! Já fazia bastante tempo que eu queria gravar essa receita. Se você acompanha o canal, você já viu um vídeo onde eu mostrei uma padaria que eu trabalhava. É um lugar super legal aqui de Orlando que faz vários bolos legais. E a minha maior surpresa foi um bolo de cenoura totalmente diferente do que pelo menos eu estava acostumado a comer. Eu nunca tinha comido nada parecido com aquilo. E eu achei a receita incrível que eu guardei pra mim. E hoje eu vou estar passando aqui pra vocês. Eu só mudei algumas coisas pra fazer do meu jeito, até pra evitar um processo. Então bora pra receita! E esse bolo de cenoura é super fácil de fazer. Como vocês podem ver, eu já tenho todos os meus ingredientes pesados e todos separados. Então é só peneirar a farinha e por algum motivo eu peneirei o açúcar. Não sei o que deu em mim nessa hora. Aí é só misturar todo o resto dos ingredientes secos e eu vou deixar a batedeira misturando pra mim. E eu vou começar a trabalhar nos ingredientes líquidos. Basicamente é só misturar os ovos, bater junto com óleo. E eu tô usando uma pasta de baunilha caseira. Essa daí fui eu que fiz, eu já ensinei aqui no canal. Vai estar aqui num cardzinho aqui em cima na direita. Aí com a batedeira na velocidade mais baixa possível é só adicionar os líquidos. Bate por só uns 20 a 30 segundos. Só pra massa ficar bem incorporada desse jeito. Aí é só adicionar toda a cenoura de uma vez e terminar de misturar com uma espátula pra gente não mexer demais e começar a ativar o glúten. Eu tô usando uma assadeira de 20 centímetros já untada na parte de baixo com um pedaço de papel no fundo. É a única coisa que eu vou untar. Geralmente eu não unto as laterais pra fazer nenhum tipo de bolo. Essa quantidade de receita que eu vou colocar aí na descrição vai dar exatamente pra fazer uma assadeira dessa. Lembrando que esse bolo praticamente não cresce porque a gente não tem um ovo muito batido e também não tem fermento. No forno aqui da minha casa, esse bolo desse tamanho, eu deixo ele por exatamente 45 minutos a 160 graus. É muito difícil eu conseguir falar pra vocês por quanto tempo vocês têm que deixar. Se o forno de vocês não consegue chegar a 160, ao mínimo a 180, eu deixaria por mais ou menos uns 30, 35 minutos sempre checando pra ter certeza que ele não tá queimando. Aí depois que sair é só dar uma raspadinha na lateral do bolo e ele deve sair sem problema nenhum. E pra fazer o creme eu tô usando o cream cheese bem gelado. Eu vou colocar na batedeira só pra quebrar ele um pouquinho. Enquanto isso eu pesei o açúcar. Eu usei a raspa de dois limões, mas a câmera não gravou, então eu peguei esse último meio limão que eu tinha aí só pra mostrar pra vocês. A minha manteiga já tava em temperatura ambiente, mas mesmo assim eu ainda quero ela um pouquinho mais mole. Então eu coloquei 10 segundinhos no micro-ondas pra ficar exatamente desse jeito. Aí eu parei de bater o cream cheese e dei uma raspada do lado só pra garantir que não tem nenhum pedaço muito grande e adicionei todo o açúcar de uma vez. Deixei batendo e mais uma vez adicionei a minha baunilha caseira e toda a manteiga de uma vez. Aí é só bater por mais uns 2, 3 minutinhos no máximo só pra incorporar todos os ingredientes. E é super importante que essa mistura esteja bem gelada. Eu dei uma checada e ela esquentou um pouquinho por causa da fricção da batedeira. Então eu levei a mistura com o batedor pro congelador por mais ou menos uns 20 minutos. Enquanto isso eu pesei o meu chantilly e eu vou colocar de pouco em pouco nessa mistura, por isso que é importante ela estar super gelada. E olha o creme que isso daí virou, gente. Vocês tem que fazer isso daí na casa de vocês porque isso ficou uma delícia que vocês não vão acreditar. Aí eu só coloquei no recipiente, cobri bem e levei pra geladeira. Pro abacaxi, eu tô usando abacaxi fresco, eu piquei ele bem grosseiramente porque eu ainda quero uns pedaços inteiros de abacaxi. Levei pro fogo médio com só um pouquinho de açúcar, porque eu não queria que ficasse muito doce. Na descrição eu tô colocando a quantidade exatamente que eu usei pra fazer esse bolo inteiro aí. E como essa foi a única coisa que eu fiz no dia que eu terminei de gravar esse vídeo, coloquei um recipiente dentro de um outro recipiente com um monte de água gelada e gelo, só pra ele esfriar bem mais rápido. E como o creme ficou na geladeira, eu vou precisar bater ele. Coisa de 20, 30 segundos já é o suficiente pra ele voltar à consistência que eu quero. E aí eu tenho o creme, o bolo e o meu abacaxi pronto pra começar a montar o bolo. E pra cortar o bolo, eu tô usando o meu marcador, porque desse jeito eu sei exatamente onde tem que cortar. Isso daí na verdade é um raspador de chocolate que eu cortei bem porcamente, como vocês estão vendo aí os dentes. E fica muito mais fácil eu conseguir cortar o bolo, porque é só eu seguir a linha que eu fiz. Eu sempre tiro o topo do meu bolo, porque eu acho que ele fica muito seco. E aí é só cortar as camadas. Aí eu vou colocar o abacaxi bem no centro, deixando só um espacinho na lateral pra colocar o creme. Eu tô usando um bico de confeitar só pra ficar mais fácil, mas não é necessário. Eu simplesmente faço uma camada de recheio, dou uma alisada e eu resolvi colocar um pouquinho de nozes, pra dar sabor e um pouquinho de crocância. Aí eu coloquei outra fatia do bolo e repeti todo esse processo tudo de novo. Aí eu coloquei o mesmo recheio na lateral do bolo, só pra segurar as migalhas de bolo. E levei pro congelador por 10 minutinhos só pra ele firmar um pouco. Aí com ele gelado é muito mais fácil de trabalhar. Eu não vou entrar em detalhes sobre como cobrir um bolo. Vai ter aqui no canal um tutorial de como eu faço pra fazer os meus bolos. Vai ter um card aqui na direita, aqui em cima, então é só você dar uma olhadinha lá. Então eu raspei a lateral. E com a ajuda de uma espátula pequena, eu fiz meio que um caminho. Simplesmente só girando e segurando a espátula contra o bolo. Aí pra decorar eu não tinha nada em mente, então eu só fui colocando algumas nozes, abacaxi, e piquei algumas nozes ao redor só pra dar um charminho. E é claro que não podia faltar uma folhinha de ouro na lateral, porque eu adoro. Eu achei que ficou um pouco vazio, então quebrei alguns pedaços de nozes e joguei do lado só pra dar um charme. E fazia tempo que eu queria mostrar essa caixa, então eu vou usar esse vídeo de desculpa. Olha que caixa incrível, gente. Isso daí é de um lugar que eu gosto bastante, e eu achei genial essa caixa e eu queria dividir com vocês. Eu queria fazer alguma coisa extra ainda, então eu colorei um pouquinho de buttercream. Também tem a receita no canal, vai aparecer um card aqui em cima. Então eu coloquei o laranjinho, um bico de confeitar redondo. E o verde eu não usei nenhum tipo de bico. Eu simplesmente cortei a lateral dos sacos pra fazer esse formato de V. Aí com o laranja é só fazer esse formato que lembra uma cenoura. E com o verde é só fazer a folhinha. É simplesmente apertar e tirar. Super fácil de fazer. E o bom do buttercream é que depois de 5 minutos ele já fica bem consistente, já dá pra pegar na mão. E eu usei ele só pra finalizar o bolo. E esse foi o resultado final. Como vocês estão vendo, as fatias ficam exatamente iguais. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse bolo ficou incrível, gente. Esse creme de chantilly com cream cheese eu guardei agora pra sempre. Vou usar várias outras vezes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabe, deixa o gostei aqui embaixo. Comenta alguma coisa aí só pra ajudar pelo algoritmo do YouTube. É a única coisa que eu peço pra vocês. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.